Beleza, o artigo que a gente pegou para apresentar esse semestre foi o artigo do Lautenmann, chamado The Complexity of Graph Languages, Generated by HyperEdge. Lendo o artigo, o que eu entendi que o objetivo do artigo seria, seria analisar as dificuldades da análise sintática em grafos com respeito à gramática de grafos por substituição de hiperarestas. Aí, minha ideia nessa apresentação seria definir grafo, né, falar de gramática, gramática de grafos, alguns tipos de gramática de grafos, e chegar na gramática de grafos por substituição de hiperarestas. Só que eu só consegui chegar até a definição de gramática de grafos. Deixa eu ver aqui. Aí, tem alguns conceitos básicos, eu botei aqui, vocês já sabem. Tá errado aqui o parênteses. Uma gramática é definida como sendo uma quádrupla. Aí, você tem o conjunto de símbolos terminais, o conjunto de símbolos não terminais. P, são as produções, ou as regras de sintaxe, e S, pertencente ao conjunto de símbolos não terminais, é o símbolo inicial da gramática, é o símbolo a partir do qual as sentenças são geradas. E aí, eu defini também o que é um grafo. Um grafo é um pau ordenado, né, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Onde o conjunto de arestas está contido no conjunto de vértices ao quadrado, é V2. Então, teria o conjunto de vértices e arestas ligando esses vértices. Só uma dúvida? Ele aceita looping? Não. Ou é... Você está falando um grafo... Um looping? Um modelo... De um verso para um verso mesmo. O arestas dele para ele mesmo. Não, mas você está falando de um grafo simples, ou você está falando no caso da gramática? Não, é que na definição aí você não falou se ele é simples ou não. Então, você vai usar ele simples ou vai usar ele... Certo. Eu não cheguei a olhar o de hiperarestas, mas o pouco que eu li, ele parece que aceita, sim, loops. Beleza? Beleza, beleza. Só acrescentando, aproveitando, como eu estou junto com o Matheus também na apresentação, ele vai conduzir mais a apresentação. No caso de gramática de grafos, que ele vai falar um pouco mais à frente, o grafo é naturalmente simples porque a gente tem arcos. Então, você vai ter arestas indo e voltando, ele vai ser um grafo direcionado. Então, tem essa diferença para a definição básica que está sendo colocada sobre grafos. Isso. Isso. Nos grafos, né, a gente tem que cada aresta é formada por um par AB, e no caso do grafo, o par AB é igual ao par BA. Mas, no caso de grafos, né, que são grafos direcionados, que eu teria um sentido nessas arestas, então, o par AB é diferente do par BA. A gente estaria falando de grafos, grafos direcionados. Só para ser chato, quando você fala de aresta, você fala de conjunto, e quando você fala de arco, você fala de par, porque aí o conjunto tanto faz AB e BA, mas o par muda. Não, os dois são conjuntos, né, mas eu estou falando que o elemento do conjunto é formado por esses pares, por esses pares, né, no caso dos digrafos, são pares ordenados. Então, AB seria diferente do par BA. Beleza. Eu vou ter aqui uma definição de isomorfismo, né, que ele usa lá na gramática, vai usar isomorfismo de grafos. Quando os grafos, G e H, são isomorfos, se existe uma correspondência bionívoca entre os vértices de G e os vértices de H, que preserve a relação de adjacência entre os vértices e arestas. Ou seja, para todo, eu vou ter uma função dos vértices de G, nos vértices de H. E para todo vértice Vzinho, pertencente a V de G, eu vou ter que ele, em H, vai ser F de V. A mesma coisa para as arestas. Se uma aresta N e M pertence à aresta de G, ela vai pertencer à aresta de H, principalmente se a função de N e a função de M. É uma função bijetora, né? Eu vou falar de gramática de grafos. Um pouquinho de história, ela surgiu no fim dos anos 60, motivado por considerações sobre reconhecimento de padrões e construções de compiladores. Elas são interessantes do ponto de vista teórico, pois são a generalização natural da teoria de linguagem formal baseada em strings, teoria de reescrita de termos baseada em árvores. Seria... Seria uma extensão da gramática livre de contexto. Grafos são a maneira natural de descrever situações complexas de uma forma intuitiva. Aí, ele dá a definição de linguagens de grafo. Seja ômega N e ômega A, alfabetos finitos de símbolos distintos, um grafo G definido em ômega M e ômega A é uma tripla. N, V, E. Onde N, esse N, é um conjunto finito de nós, né, que seriam os vértices. V é uma função que, para cada nó, ela me define o valor desse nó. E o conjunto de arestas, ele está definido no conjunto de vértices, vezes esse conjunto de símbolos de arcos, vezes o vértice, né. Aí seria, no caso, um conjunto desse tipo, né, um vértice N, um rótulo para o arco e outro vértice que, se ela está apontando, né, seria algo desse tipo. N, M e um rótulo para o arco. É ômega A e ômega M mesmo? Oi? Ah, ômega M são os rótulos dos vértices, não é isso? Os rótulos dos vértices, é. E ômega A, os rótulos dos arcos. Beleza. Aí ele define o que seria um grafo, né, o G asterisco, seria todo o grafo, tal que G é um grafo, em ômega M, ômega A, né, seria todos os grafos que pertencem, que estão definidos em ômega M e ômega A, que são os rótulos dos nós e dos arcos. E uma linguagem nesse grafo seria um subconjunto desses, desses grafos, né. Então, tem um conjunto de todos os grafos que seriam feitos com esses rótulos, uma linguagem de grafo seria um subconjunto desse grafo, né, desse conjunto. E aí ele define aí também o isomorfismo nesse, para esses grafos, né. Que é bem semelhante, né. Você vai ter uma função dos versos de G nos versos de H. Então, para todo N pertencente aos versos de G, eu vou ter que versos de G, lembrando que o versos de G agora é a função que valora o nó do grafo. Vai ser igual ao VH, mas com a função aplicada em N. A mesma coisa das arestas. Se a aresta pertence à aresta de G, se somente se FN, A, FM pertence à aresta de H. A mesma coisa, só que agora ele botou o valor dos rótulos, né. Só uma pergunta, Matheus. Precisa ser de injetora também? Ou não está faltando aí? Precisa ser de injetora. Para ser de uma fila. Tanto a ida quanto a volta tem que ser verdade. Aqui ele define o que seria uma gramática de grafos. Uma gramática de grafos é definida como uma quíntupla. Aí eu vou ter um conjunto de rótulos para os símbolos não terminais, para os símbolos terminais, para os arcos. Vou ter o símbolo não terminal, que é o símbolo inicial, e um conjunto finito de regras. Essa gramática de grafos ela vai fornecer um mecanismo para transformar, de transformações em grafos, né. Pode ser modelada de uma forma matematicamente precisa, né. Porque o que eles querem, o que você quer, na verdade, é que é achar uma maneira formal, né, de fazer essa análise. E isso é feito você modelando matematicamente o problema. Então, essa gramática ela vai consistir basicamente de três elementos. Você vai ter um grafo inicial, um grafo tipo, ele define um grafo tipo como sendo um grafo em que você tem rótulos nos vértices e ou nas arestas. Um conjunto de regras ou produções, né, que vai fazer essas transformações entre os grafos. Então, seja de um grafo pertencente onde o meu ômega M agora vai ser o conjunto dos símbolos não terminais unido aos conjuntos de símbolos terminais e os rótulos dos arcos. E o grafo inicial também corresponde à configuração do sistema no início de sua execução, né, bem como os elementos para que esse sistema possa ser iniciado. O grafo tipo, como eu falei, ele tem rótulos nos vértices e ou nas arestas e você pode especificar quais os tipos de vértices e arestas podem existir na gramática, né. Na verdade, ele especifica quais são os tipos de vértices e arestas que existem na gramática. São aceitos pela gramática. As produções, né, que são são as regras de transformação dos grafos, né. Ele define ela como sendo uma tripla MDE, onde M é o grafo mãe, D é o grafo filha, e esse E é o mecanismo que você vai adicionar o grafo D ao grafo remanescente H menos M. Se eu tenho um grafo lá, esse grafo aqui, o meu grafo mãe é esse grafo aqui, aqui é o grafo H. eu vou ter um grafo D também, vai ser um grafo diferente disso aí. Então, o que é que essa regra faz? Ela procura no meu grafo original um subgrafo isomorfo ao grafo M. E aí faz essa substituição desse grafo M pelo grafo D, né, o grafo filha. E é esse mecanismo aí que vai dizer como é que vai ser feita essa substituição do grafo M pelo grafo D. Só que ele só faz isso em um, por exemplo, nesse caso aí, é uma aresta, como vai ter rótulo em H, então ele sabe exatamente qual aresta que vai fazer. O rótulo nas arestas de H, então ele sabe exatamente onde vai operar, né? Não é isso? Sim, não? Isso, isso. Ah, beleza. É porque eles são rotulados, então são todos rotulados. Aí ele deu aquela definição lá de isomorfismo, né? Então tem que ter, os rótulos estão presentes também. Aqui eu vou parar porque foi onde eu me deu mais trabalho. Ele chega nesse mecanismo, eu disse que tem dois tipos de fazer esse mecanismo, né? Um é a colagem, né? Ele chama de cluing e o connecting, eu botei aqui como conexão, não sei nem se é o termo que o pessoal usa, mas eu traduzi assim. Aí ele fala que na abordagem por conexão, as produções têm a forma M, D, onde M consiste de apenas um único nó, e como M é um único nó, esses nós vão ser substituídos pelo grafo D. Isso requer que o resultado de uma sequência de substituições de nóis não dependa da ordem em que elas são aplicadas, né? Aí é o caso que entra a gramática livre de contexto, né? Independente da ordem que for aplicada aí, você ter o mesmo resultado. E a colagem é reescrita de arestas, ou hiperarestas, né? Que é onde vai entrar aí o tema do artigo. Existe uma classe de interesse dentro das gramáticas de gráficos livres de contexto, né? Que são exatamente essas gramáticas por substituição de hiperarestas. Isso aqui faltou apagado lá de passado. Eu só cheguei até aí. Na próxima apresentação a gente tenta fazer algo mais. Tá, volta, volta na anterior rapidinho. Então, essa abordagem por conexão é como? Você consegue... Ele disse que tem um grafo lá. No caso, o grafo mãe agora. Vai ser um único nó, né? Então, você vai pegar esse nó e vai substituir pelo grafo D. como é que ele vai fazer? Porque esse mecanismo é que vai dizer como é que esse grafo D vai entrar no grafo H, H menos o M, né? E como é que vão ser feitas as ligações entre o grafo o grafo D e o grafo H, H menos M, né? Eu não cheguei nessa parte. Tá, tá. Ele vai tirar esse grafo, por exemplo, esse verso aqui é o verso que ele vai substituir pelo grafo D. Ele vai remover essa aresta, vai remover esse grafo, o grafo M, e vai anexar o grafo D. Agora, como é que ele vai fazer essa ligação de D com H menos o M? É que são aquelas regras lá que eu ainda não cheguei em como vai ser isso.